Trabalho igual, salário igual. Esse é o tema de uma campanha mundial da BPW, Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais. A iniciativa, desenvolvida desde 2012, ganha força a cada ano com inúmeras ações, com o objetivo de conscientizar a sociedade. Cleide Morona, representante da BPW em Caçador, lembra que a equidade salarial é prevista em lei, mas na prática, geralmente não acontece. As leis de consolidação do trabalho prevêem que todo o trabalho desenvolvido, independente de sexo, independente de idade, se for a mesma função, tem que receber o mesmo valor. Mas as mulheres têm que ficar esperta, porque às vezes, na maioria das vezes, isso está somente no papel. Ela não se concretiza na prática. Essa realidade machista, ela faz com que a desigualdade salarial seja mais acentuada ainda. Realidade essa que é comprovada por números. Segundo dados do Fórum Econômico Mundial, em geral, as mulheres recebem 30% menos do que os homens em uma mesma função. No estado de Santa Catarina, esse índice é um pouco menor, 24%. Independente da mulher ter maior nível de escolaridade, e eles medem essa escolaridade a nível de segundo grau, quem mais tem privilégios e ofertas de emprego são os homens. Quem mais são demitidas são as mulheres. E onde as mulheres trabalham? A mulher trabalha na loja, a mulher trabalha na empresa têxtil. Dificilmente nós vemos mulheres galgarem posições mais elevadas. E olhe que a mulherada tem uma gama de conhecimento, né? Porque a mulher, ela é ousada. O ousadia essa que não faltou a Adriana Andriguetti, que resolveu cursar a faculdade de Engenharia Mecânica, uma área geralmente dominada pelos homens. A gente deve ser ousada, sabe? Procurar o conhecimento, né? É igual pra todos. Deus fez o homem e a mulher, né? O cérebro é igual de todos, né? Então a gente precisa ir atrás. Não importa se é Engenharia Mecânica, se é uma Medicina, se é um curso de Fisioterapia, Psicologia. Ir atrás. O homem também precisa da gente. A gente sabe compreender melhor o que as pessoas pensam, né? Aquele cliente que às vezes chega mais agitado, mais nervoso. A gente consegue conversar não só a parte técnica, mas sim a parte humana. A Patrícia Campos também venceu preconceitos para realizar o sonho de ser motorista de ônibus. Mas pra chegar lá não foi fácil. Teve preconceito com algumas pessoas que não admitiam que eu crescesse. Eu via os ônibus passarem e eu falava, mas eu vou entregar um currículo numa outra empresa pra mim trabalhar com ônibus. Aí chegaram pra mim e falaram assim, jamais vão te contratar. Aí só que eu pensava comigo, não, mas eu posso, né? Eu vou conseguir, eu posso. Mas a persistência que falta para algumas mulheres sobrou para a Patrícia. Na primeira oportunidade que teve pra fazer um teste para ser motorista de ônibus, deixou três candidatos homens pra trás e ficou com a vaga na empresa. Tem o lado assim, do preconceito e o lado da admiração, né? Tem lugares que eu passo, olha uma mulher, dá um tchau, né? Fazem positivo. Então assim, no mesmo lado que tem o preconceito, já te anima porque tem pessoas que te admiram, né? Por você estar lá. Por ser uma profissão que é de homem, né? Mas tem mulheres que se retraem pelo medo, né? Andréia Belli, representante da BPW, afirma que a realização profissional serve para a inspiração para outras mulheres. A gente então fez essa escolha de trazer essas profissões como a motorista de ônibus, como a engenheira mecânica, para que muitas outras mulheres, né? Também se espelhem, possam se espelhar, né? E buscar a realização de um sonho. Então o nosso projeto, além do título, do tema principal, ser trabalho igual, salário igual, vem em encontro justamente dessa mulher, que ela não, quando ela quer, realmente ela busca, ela realiza. Porque a mulher, ela tem muito de esquecer de si e buscar a felicidade do outro, né? Mas ela é um ser pensante e ela, por si só, ela pode iluminar muitas outras mulheres. Esse é o nosso desejo. O meu conselho para as mulheres é que corram atrás, independente se tem alguém que te desanima ou que te desmotiva. Depois de anos, eu me vejo assim, que eu deveria ter corrido atrás do meu sonho bem antes.